Fala galera que tá acompanhando a transmissão do Carnaval de Salvador através da Salvador FM Olha só quem tá aqui do meu lado Eles, os Reis do Piseiro Vitor Fernandes, João Gomes e Tacito do Acordeon Eles que estão estreando no Carnaval de Salvador, puxando o trio elétrico Começar com você, Vitor Como é que tá o coração, a expectativa pra puxar esses foliões aqui no Circuito Dodô? Cara, muito ansioso Friozinho na barriga, porque assim, é a primeira vez, é uma responsabilidade muito grande Mas assim, também nos dedicamos muito Nos entregamos, fizemos um repertório maravilhoso E eu tenho certeza que as pessoas que vão nos acompanhar aqui vão amar de verdade Não é isso, meu João? E você, João? Papai, primeiro te desejar parabéns Papai do ano, João Gomes Como é que tá aí? Deu uma dozinha deixar o filhote em casa pra vir pra Salvador Mas ao mesmo tempo, é aconchegante chegar aqui e receber essa energia do Sotero Apoletano Ah, são amores na minha vida, a música, a família que eu tanto quis construir E hoje eu tô tendo essa chance, hoje eu tô tendo essa bênção na minha vida Então, acho que não pesa tanto Porque meus companheiros também dividem o mesmo sentimento de saudade dos filhos e tal Mas a gente sabe que Deus é maior E um amor com muita saudade é um amor com muita verdade também Porque quando a gente tá com saudade de casa, a gente se sente muito mais perto dela A gente sabe que a gente tem um cantinho pra chegar, pra voltar E acho que esse é o maior presente que eu tenho na minha vida É isso aí, o Tacito, a gente pergunta uma coisa, Tacito Vocês estão super acostumados a se apresentar nas festas de São João aqui na Bahia Estão em todas as cidades aqui do interior do estado Agora vem cá, puxando um trio elétrico agora, rapaz, que responsabilidade, hein? É, responsabilidade muito grande, mas a gente divide desafios Eu acho que o desafio está na vida da gente todos os dias Então, esse é mais um e a gente tá nervoso, tá com um pouco daquele friozinho na Bahia Ansioso Ansioso, mas eu tenho certeza que o público baiano, assim como nos acolhe no São João Vai nos acolher hoje E é isso, a gente vai se ligar de corpo, alma e coração, vai dar tudo certo É isso aí Encontro vocês de janeiro a janeiro É São João, Carnaval, Natal, Ano Novo, não importa Tem que ter Vitor Fernandes, João Gomes e Tacito do Acordeon Valeu!